50 Languages 34 34 On the Train No Comboio Is that the train to Berlin? É este o comboio para Berlim? When does the train leave? Quando é que parte o comboio? When does the train arrive in Berlin? Quando é que o comboio chega a Berlim? Excuse me, may I pass? Com licença, posso passar? I think this is my seat. Eu acho que este é o meu lugar. I think you're sitting in my seat. Eu acho que você está sentado no meu lugar. Where is the sleeper? Onde é que está a carruagem-cama? The sleeper is at the end of the train. A carruagem-cama está no fim do comboio. And where is the dining car? At the front. E onde é que é o vagão-restaurante? Na primeira carruagem. Can I sleep below? Posso dormir embaixo? Can I sleep in the middle? Posso dormir no meio? Can I sleep at the top? Posso dormir em cima? When will we get to the border? Quando é que chegamos à fronteira? How long does the journey to Berlin take? Quanto tempo é que demora a viagem para Berlim? Is the train delayed? O comboio está atrasado? Do you have something to read? Tenho alguma coisa para ler? Can one get something to eat and to drink here? Há aqui alguma coisa para comer e beber? Could you please wake me up at 7 o'clock? Pode acordar-me às 7 horas?